Bom pessoal, com isso a gente encerra o GTR 47, o GTS 33 e a gente encerra hoje o primeiro dia com as apresentações, amanhã a gente ainda tem um tutorial aqui nesse mesmo local. E eu queria aproveitar para avisar o pessoal, a semana de infraestrutura esse ano ocorre no dia 12 e 13 de dezembro em São Paulo. Só um instantinho, a gente precisa fazer mais um anúncio. O Fórum da Internet no Brasil. O Fórum da Internet no Brasil, que ocorre em Manaus esse ano, de 1 a 4 de outubro. Pessoal, para quem for fazer o tutorial amanhã de desenvolvimento seguro, o que já agiliza para ter maior velocidade durante o tutorial, é já trazer notebook, porque é um tutorial hands-on e a gente tem tomadas aqui espalhadas pelo auditório. Trazer instalado Docker, Docker Compose e Git. E se possível já dar uma olhada no repositório da Globocom, o SecDevLabs, que é basicamente o que o tutorial vai cobrir. Do Fórum da Internet em Manaus, que vai ser o segundo Fórum da Internet na região amazônica, o primeiro foi aqui em Belém, a data para submissão de workshops, que é para submeter atividades, vai até mais dois dias de hoje. Então quem quiser submeter uma atividade tem só dois dias. Mas quem quiser participar, vai ser lá de 1 a 4 de outubro, e vocês vão poder discutir lá coisas também não técnicas ligadas à internet. Ou seja, a gente gosta aqui de discutir todos os bits e todos os P's, mas tem discussões relevantes aí de internet. se a internet precisa de uma carteira de motorista, carteira de internauta para acessar. Se você acha que sim, defenda a sua ideia lá e prepare-se para receber alguma oposição a respeito. Bom, novamente, agradecer em primeiro lugar ao Banco da Amazônia, que nos recebeu super bem aqui em Belém. Aos apresentadores, claro, porque sem material a gente não tem evento, né? E, bom, convidar todo mundo para a gente normalmente se encontra na noite do primeiro dia no GTR. A gente deve ir no... Estação das Docas hoje, a partir de umas 20 horas, mais ou menos. Adriano? Bom, agradecer os comitês de programas, óbvio, quem seleciona esse material. Bom, pessoal, tem um outro anúncio também que a gente gostaria de fazer. A lista do GTS, que fica hospedada no servidor de listas do registro, que é eng.registro.br, o servidor de listas. A lista do GTS sempre foi uma lista reservada sobre apresentação. Isso tem vários motivos históricos para a lista ser assim, mas os administradores da lista resolveram abrir os endereços para inscrição na lista usando endereços genéricos. Antigamente, estava sendo permitida apenas a inscrição usando endereços corporativos. Como tem existido muita demanda de consultores independentes, de pessoas que querem usar a facilidade de Gmail ou Outlook, nós resolvemos, então, abrir a lista para assinatura usando quaisquer e-mails. Nós vamos fazer um anúncio disso na lista ainda hoje, mas a partir de amanhã a lista vai estar liberada para assinatura usando outros e-mails sem a necessidade de apresentação. Porque antes você tinha que fazer uma apresentação a respeito de quem era você, para os administradores da lista liberarem o acesso. Eu não vou entrar nos motivos porque isso historicamente foi feito assim, mas ela será liberada. Então, a partir de amanhã vocês podem acessar a ENG, que é ENG de engenharia, eng.registro.br. Lá vai ter todas as listas que são administradas nesse servidor, inclusive a GTER, a GTS, a CAIU, o que mais? As públicas são essas. Então, elas vão estar acessíveis lá. Então, eu queria fazer esse anúncio que nós decidimos fazer essa abertura das listas para assinatura. Obrigado pela presença de todos e esperamos vê-los em São Paulo em dezembro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até. Obrigado. 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 Obrigado.